Simona Murupé Em nome do nosso prefeito Guiga Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais pra um amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Meu anjo azul Agora sei Que não vivo sem seu amor Meu anjo azul Você me faz pensar demais Em ter você sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Vou cantar de A, Z Pra falar tudo o que eu quero De você Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu marco tudo e vou Te amar Além da vida Cadê o gritinho Alô gente Vamos relembrar Desde o dia em que você se foi Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Tá contando alguma coisa em mim Porque uma parte está aqui E a outra ficou com você Vai Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você Você não sabe Quero ouvir comigo forte É parar Se embora Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu arroco tudo e vou Te amar Chega E rola E rola na cama Não quero mais O travessário em seu lugar Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu arroco tudo e vou Te amar Chega Travessário em seu Travessário em seu Oh Yeah Desde o fim em que você se for Eu não consigo mais dormir Eu não consigo te esquecer Yeah Tá contando alguma coisa em mim Por quê? Porque uma parte E a outra ficou com você Um pedaço do meu coração Na estrada ficou E o vento levou Não me deixe nessa solidão Você Você não sabe o que Quem sabe canta comigo Vai Volta Estou tão sozinho Se for preciso Eu arroco tudo e vou Te amar Chega De rolar na cama Não quero mais O travessário em seu Lugar Volta Estou Estou Se for preciso Eu arroco tudo e vou Te amar Chega De rolar na cama Não quero mais O travessário Em seu lugar Oh Oh Tem muito mais Não para não Quem lembra Essa aqui Hoje eu sei Que não sou mais Feliz Eu não sei viver Sem aquele amor E ando sozinho Sem saber aonde ir Chamo o seu nome Mas ela não ouve Vai Não vão Fugir de mim Só vão amar Até Se embora Sabe Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Então pra você ver Um sonho é mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal Hoje eu sei Hoje eu sei Que não sou mais Feliz Sem aquele amor Oh Oh E ando sozinho Sem saber O quê? Chamo o seu nome Mas ela não ouvi Não vou fugir Não vou fugir De mim Só vou amar Até o fim Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Vamos viver Eu só quero você Não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal É pra pensar bem Coladinho Em nome Do nosso prefeito Guiga E nosso vice Éder Prefeitura Municipal De Vicência Distrito De Morupé É a minha história É a nossa história Pra matar Saudade Isso é imortal O meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal O meu amor Então recomece Pensar um pouco mais Quem não quer você Viver Um sonho a mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém Jamais Isso é imortal Vamos embora Tem muito mais no Paranão Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Amor Prefeitura Municipal De Vicência Pra dançar coladinho Não dá mais pra ficar longe de você Assim Amor Amor A distância entre nós dois Está muito ruim Por favor Liga pra mim Eu não vou te deixar Eu quero é mais te amar E ter você pra sempre Do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz E ser pra sempre O seu namorado Volta Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu Volta Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu Abraça o nosso vereador Gerson Neio Tamo junto Diretor de eventos Juvenal Neguinha Simbora, Simbora, Simbora Não dá mais pra ficar longe De você Ah, Simbora Amor Amor A distância entre nós dois Por favor Liga Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar E ter vocês pra sempre No meu coração Do meu lado Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz E ser pra sempre O seu namorado Volta Volta Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou O quê? Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu Volta Fica pra sempre Do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi Só meu Que o erro foi Só meu Que o erro foi Só meu Tem muito mais Não para não Quem não é de ninguém Dá um gritinho aí Que coisa boa gente Que maravilha É a minha história É a nossa história Pra gente matar a saudade Quem sabe Cadê o amigo Pra lançar bem com o ladinho Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar A quem Não merece nem mais O meu sorriso Vai 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 Eu amei Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me Pois me libertei Coragem Eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não Com o amor Com o amor E só Sem me apegar a ninguém Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu te dei Vou sair por aí Vou sair por aí Vou gritar Vou gritar Que estou livre E o quê? E o quê? E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me Coragem eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Com o nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar a ninguém Oh! Sem me apegar a ninguém Que coisa boa Que coisa boa Eu não sou de ninguém Pois me Libertei Coragem eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Com o nenhum outro amor Com o nenhum outro amor Não sou de ninguém Pois me Coragem eu criei Não ligo mais Para o amor Não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso Não quero Com o nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Sem me apegar a ninguém Tem mais! Vou cantar Vou cantar de A a Z Para falar tudo o que eu quero De você Oh! Oh! Mais uma! É a minha história É a minha história A nossa história Para matar a saudade A de amor A de amor B de beijo C de calor Desejo Desejo É de encanto F de fixação G de engano H de história H de história Da paixão I Insuportável Viver sem você J J Jamais Vou te esquecer L Da lembrança Que ficou M Dos momentos de amor Simbora Gerson E E Nada mais nos separa O Obrigado por ficar E De paixão que vai rolar Q Quero sempre de R Da nossa realidade S Pode ser saudade R Te quero de verdade O de única e bem de vontade Vontade de te amar Te dizer Te dizer Eu não preciso Nem dizer Te dizer Nosso deputado estadual Antônio Moraes Nosso vereador Gerson Meio Tamo junto Nosso prefeito Kika Nada mais nos separa Obrigado por ficar Nada mais nos separa Que paixão que vai rolar Quero sempre de Da nossa realidade Esse pode ser saudade Te quero de verdade O de única e bem de vontade Vontade de te amar Vontade de te amar Te dizer Eu não preciso Nem dizer Dizer A de amor Quem gostou Dá um gritinho aí Que maravilha gente Que noite maravilhosa Satisfação imensa Estarmos juntos Nessa noite tão especial Um abraço Nosso prefeito Giga Nosso vice Eder Nosso vereador Gerson Neinho Irmão Caroca Deputado estadual Antônio Moraes Diretor de eventos Juvenal Neguinha Todos Os funcionários Colaboradores Da prefeitura municipal Secretaria de cultura Turismo E eventos Muito obrigado pelo carinho Prazer enorme Estarmos Juntos Estar aqui com vocês É só o começo Porque tem muito mais Pra gente matar a saudade A minha história A nossa história Pra gente Relembrar Vamos embora Tem mais uma AOS Vai, 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 eu fico aqui te olhando não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não vá, fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais em você Fica comigo, comigo Fique, amor Não, não vá, fique aqui Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais em você Fica comigo, comigo Fique, amor Só você não vê Que gosto de você Te gosto demais Sozinho Vai Eu fico aqui te olhando Não tenho paz Deixou alguém chorando Tarde demais Não sabe o que é amor Não, não vá, fica aqui Não, não vá, fica aqui Porque eu te amo Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais em você Fica comigo, comigo Fique, amor Não, não vá, fica aqui Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo Porque eu te amo E assim vou sofrer Muito mais em você Muito mais em você Fica comigo Fica, amor Pra matar a saudade Tem muito mais Não para não Simbora Pra dançar bem coladinho Pra beijar muito na boca Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor A meu amor E que me queira bem Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo se perder Não fui nada mais Que o degrau na escada Pensamentos Absurdos Caem o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor A meu amor E que me queira bem Não tem nada a ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conserto Pensamentos Absurdos Caim o meu mundo Caim o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor A meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos Pensamentos Loucos Que me povoam Essa minha solidão O sonho De sinal Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achar alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor A meu amor E que me queira Bem E que me queira Bem Não para não É uma Atrás da outra Que coisa boa Prefeitura Municipal de Vicência O que fazer Para aceitar Que acabou Que não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não faz O outro não faz Tanta verdade no olhar Quando já não tem Um jeito simples de beijar Nada tem valor Nem mais motivos pra ficar Quando já não tem Mas a hora certa de Você quer vir ou tá Não tem ninguém pra te esperar Você fica só A solidão quer te matar Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer Para aceitar Que arquebou E não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não vai Essa oferece ao nosso prefeito Diga Curtindo Ao vivo Nosso prefeito Diga O prefeito do povo Prefeito de Vicência Amor carente, amor ferido Vai morrer de solidão Que sofrimento, que castigo Diga Quando o outro diz Quando o outro diz que não Fica morrendo de desejo E não vê a solução O que fazer O que fazer Para aceitar Que arquebou Que arquebou E não dá mais É sempre assim É sempre assim Quando não deixar O outro não vai O que fazer O que fazer Para aceitar O que acabou E não dá mais É sempre assim Quando não deixar O outro não vai O outro não vai O outro não vai Quem gostou Dá um gritinho aí Tem muito mais Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Mas nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio só Foi tudo Que eu sonhei E nada Existeu Meu amor Cadê o gritinho? Meu anjo azul Meu anjo azul Agora sei E não vivo Sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei E me carrego Você da onde for Meu anjo azul Você me faz Pensar demais Em ter você Sempre comigo Meu anjo azul Onde está Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio só Foi tudo E nada Retor Meu anjo azul Agora sei E não vivo Sem seu amor Meu anjo azul Te coloquei E me carrego Você da onde for Meu anjo azul Você me faz Me ter você Meu anjo azul Por onde está Simbora e eu Hoje eu lembrei Pensei e gostei De tudo Entre nós És o meu sol Meu céu Nada mais Me faz sorrir Hoje eu lembrei E sei que ando Meio só Foi tudo Que eu sonhei E nada Retor Meu anjo azul Agora sei E não vivo Sem seu amor Meu anjo azul Meu anjo azul Você me faz Pensar demais E ter você Sempre comigo Meu anjo azul Por onde está Meu anjo azul Meu anjo azul Mais uma Não para não, hein? Troco dia e noite Vem Que estou sem ninguém E assim sigo Louco e sem Ter você, meu bem Vai, vai, vai! Isso me faz Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero O meu amor Chega 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 Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Preciso ao meu redor Preciso ao meu redor Com a lua e o sol Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém E te amar mais Hoje espero Meu amor Chega Chega Com a lua e o sol A lua E o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol Prefeitura Municipal de Vicência Em nome do nosso prefeito Guiga Teu amor tá dentro do peito Esqueça jamais Essa dor consome por dentro Não deixa em paz Só te amar Bem agarradinho agora Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Como a lua e o sol O amor tão infinito Vive ao meu redor Como a lua e o sol Sorriso mais lindo Preciso ao meu redor Uma lua e o sol Tem muito mais E bora no Paraná Eu achei Que o poder comentou E me deu tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Meu Deus Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado Por você Por você Como é que você depois liga Pra dizer que está Repetida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Ah, 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 ah Que pena O meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Você se foi Nem quis saber Se estava frio Eu, ah, 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 ah O cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei O cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Oh Ah Ah Yeah Ei Como é que você Sem dizer Pelo menos Adeus Me fez sofrer Tanto assim Um coração Apaixonado Por você Como é que você Depois liga Pra dizer Está arrependida Que foi embora Mas que vai voltar Pedindo pro meu coração Seu lugar Ha, 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 ha Que me deu O meu coração Eu não quero mais Deu Mesmo que fosse Nunca mais Seria seu Você se foi Nem quis saber Se estava frio Eu achei O cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Eu achei O cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca Deixa o frio Tomar conta de mim Cadê o gritinho? Eita coisa boa Deixa eu beber Uma aguinha aqui É uma atrás da outra Não para não Agora vou beber Um pouquinho de água Que coisa maravilhosa Mais um abraço Nosso prefeito Guiga Prefeitura Municipal Nosso vereador Gerson Neinho Tamo junto Tamo junto Viu Povo maravilhoso Povo recebendo a gente De braços abertos Fico muito feliz Com tudo isso Na hora Beleza meu amigo Cantar um monte ainda Bem antiga Bem legal Beleza Vai ter essa também Vamos embora Não para não Tem muito mais Simbora Tem amores na vida Que não são para a vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o filho Passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Viu Apesar de que sair da sua vida Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você Mesmo que você ligue o álcool que você segue sendo O que? A maior saudade A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E com vocês E com vocês Te amando pelo amor Que chamando pelo amor É a boca que fala Eu te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não Vindo Apesar de não te incomodar o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o álcool que você segue sendo E o que? A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Esse é meu garoto na Pan Rabelo Obrigado meu menino Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo Porque deve É Em você já estava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Eu te amo Tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde é o nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve É Eu te amo Eu te amo Tanto Você já estava escrito nas estrelas Que era amor na vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo Tanto 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 Traga essa porta Me abraça outra vez E me diz Que sou o seu amor Que sou o seu amor Fica e espera Pra que puder assim O que aconteceu Fala Briga comigo Diz qualquer coisa O motivo desse adeus Porque a saudade Mata E a solidão Me sufoca Se bem mancada Me perdoa agora Fica comigo, baby Não vai embora Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o seu amor Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o seu amor Que sou o seu amor Fica e espera Pra que puder assim O que aconteceu O que aconteceu Porque a saudade Mata E a solidão Me sufoca Se bem mancada Me perdoa agora Fica comigo Fica comigo Please don't go Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez Que sou o seu amor Please don't go Please don't go Tranque essa porta Me abraça outra vez E me diz que sou o seu amor Que sou o seu amor Oh 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 Te amo tanto Mas amou de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Amor, eu preciso de você Mais uma! Pra matar a saudade A minha história, a nossa história Rafaelzinho pra você Ah, sem você é uma loucura Eu fazia uma tortura Sem você não consigo dormir Meu amor, te amo tanto Vê se entende o meu pranto Você foi feita só pra mim Hoje eu sei Que minha vida sem você não tem sentido Te amo tanto Mas desse amor que eu preciso Volta correndo Não me deixe mais sofrer Te amo tanto Faz amor de novo comigo Você é tudo o que eu preciso Assim eu não consigo viver Te amo tanto Quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Hoje eu sei Hoje eu sei Que minha vida sem vocês não tem sentido algum Te amo tanto Te amo tanto Quero ter você toda hora Quero ter você toda hora Me ame, mas não vai embora Amor, eu preciso de você Amor, eu preciso de você Amor, eu preciso de você Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Teu refém Teu refém Não diga que você sente saudade Do meu corpo, minha chama Eu sei Eu sei que não dá mais pra segurar Estou faltando em sua cama O meu amor é tudo em sua vida Faz de mim o que bem quer Eu sou uma coisa boa que te esquenta Toda hora você quer Mais uma vez Estou te dando a chave Do meu coração Não deixe que se apague Essa nossa paixão Nós precisamos de novo Amar Mais uma vez Estou me dando cheiro De carinho Estou a flor da pele Explodindo Doido pra reinar Em seu colchão Vai Me pega, me ama Me rasga, me arranha Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Teu refém Teu refém Mais uma vez Estou te dando a chave Estou te dando a chave Do meu coração Não deixe que se apague Essa nossa paixão Nós precisamos de novo Amar Mais uma vez Estou me dando cheiro De carinho Estou a flor da pele Estou a flor da pele Explodindo Me rasga, me arranha Me mata de beijo Me mata de beijo E me chama de bem Te quero de novo Tô de alma limpa Me leva pra cama E me faz teu refém Teu refém Teu refém Teu refém Teu refém Teu refém Não dá prazer Feliz contigo assim Não dá prazer Não sou feliz Não dá prazer Porque você não quer Me entender Não dá prazer A todo instante Essas coisas que você me falou Que não acreditava que eu sempre tava só Esse papo sobre mim Não tem cuidamento Vê se dá um tempo e vem recomeçar Com as minhas lutasias Quero te amar Te fazer feliz ao meu lado Só tenho você Meu amor Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Você é sempre seu Juro Você é sempre seu Esse papo de você Sempre me dizem que existe alguém Paquerando a mim Até parece que eu não presto Você joga tudo em mim É melhor você É melhor você acreditar É melhor você acreditar E a guitarra E a guitarra Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Não dá pra perceber Não dá pra perceber Meu amor sempre será só seu Será que não entendeu Será que não entendeu Eu te amo e nunca vou te esquecer Não dá pra perceber Não dá pra perceber Não dá pra perceber Que valorizar Os artistas da terra Vem cantar uma música comigo Vem, vem Evelyn Alves Chega aí E aí galerinha Zimuru Pé Olha Antes de mais nada Eu quero dizer que é uma honra Está certo Estar dividindo o mesmo palco Que o senhor, muito obrigada Inclusive Inclusive o meu pai Ele tem o mesmo apelido Aqui em Morupé Berg Que legal Meu xará no apelido Vamos cantar uma música Vamos cantar o que? Sabe cantar E o vento levou Qual é que você quer cantar? Ou você quer cantar sozinha Pra cantar pro pessoal? A gente não canta essa Tem outra? Tem mais uma? Pode ser Diga um Diga um Vamos embora Vamos embora A gente decidiu Demorou, mas decidimos Porque ao vivo é assim Manda naquele alô especial Pra Vitória Modas Eu vou começar e você continua, tá? Tem a letra aqui, ó Sem precisar Olha onde que a gente chegou Do lugar Que todo mundo duvidou Cadê o gritinho? Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem sobre isso O nosso chegou Aliança no dedo Fim do nosso amor Felicidade é tudo o que a gente quer Pode contar comigo Aliança no dedo Olha onde que a gente chegou O mundo é que todo mundo duvidou Sempre falecesse o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo Aliança no dedo Um brinde ao nosso amor Felicidade Pode contar comigo Pro que daí É É Eu e você Já tava escrito Nas escritas Que era amor pra vida E tem Eu que, amor no pé Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Vai, velho Eu te amo Tanto Eu e você Já estava escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida E tem Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Fica pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Cadê um gritinho Pra Evelyn? Obrigado, Evelyn Obrigada, Evelyn Bom demais Que eu tá com você Obrigado pelo carinho Deixa eu beber mais água Aqui, por favor Rapidinho Olha a Evelyn Aí da terra Cadê o gritinho Pra Evelyn Vamos embora Tem muito mais No Paraná Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Oh não Ainda não sou seu Mas quero te falar Que é você que eu amo Então E te procurar E te procurar Te falar de amor Pra você me dar valor Um pouco mais que um sonho Um filme de amor Quero ter você Seja como for Sou seu amor Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Sou seu amor Que eu amo Sou seu amor É você que eu amo Busca boa Busca boa É bom demais Busca boa Busca boa Você É você É você Que me tira o sono Eu não de você Seja como for Sou seu amor 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 É você que eu amo Sou seu amor É você Que eu amo Sou seu amor Sou seu amor É você que eu amo Sou seu amor Pra dançar bem agarradinho, bem coladinho Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa É seu amor Porque te amo Amor Eu te amo Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Quero você Seu amor é tudo Eu te amo Quero você Quero você Quero você O que importa é seu amor Quero você O que importa é seu amor Quero você Amor Vou te amar Como nunca ninguém te amou Te devorar Como um animal faminto Como anão e étanos No paraíso Para matar a saudade Eu sei Meu coração Preso por um triz Minha paixão Não vou suportar Viver assim Amor 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 Que era meu seu amor Por isso apostei em você Te dei meu coração Coração Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu seu amor Mas foi com um sonho tão lindo Pena que acabou Só não entendo por que Você jurou pra mim seu amor Seu amor Me diz agora o que é que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que é que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Você me afaga com jeitinho Você sempre me falava Que era meu seu amor Mas foi com um sonho tão lindo Pena que acabou Só não entendo por que Você jurou pra tirar você do pensamento Você jurou pra mim seu amor Eu pensei que o nosso amor Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Nunca fosse chegar ao fim Me diz agora o que é que eu faço Pra tirar você do pensamento Eu pensei que o nosso amor Prefeitura municipal de Vicência Em nome do nosso prefeito É você que eu faço É você que eu amo É você porque choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser o seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Vem meu amor, vem que eu te adoro Vem pra cá se entregar É você que eu amo, é você por quem choro É você que está em mim Não me deixe Quero ser seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não venha mais Não venha mais Não venha mais viver Não venha mais Pode me deixar de vez Quanto tempo faz Que não vejo você O tempo todo te amando Seu nome chamando Querendo seu prazer Já que não posso mais Te ter Vou tentar te esquecer Vou tentar te esquecer Não me deixe Não me deixe Não me deixe Quero ser seu namorado Não me deixe Eu te amo demais, meu amor Não venha mais Não venha mais Não venha mais Não venha mais viver Não venha mais Não venha mais Pode me deixar de vez Não venha mais Não venha mais Não venha mais viver Não venha mais viver Leve meu abraço ao Johnny Alô Johnny, um abraço Não venha mais Tem muito mais, não para não, vamos embora Estou sozinho Sem você do meu lado, sei que não é destino Sem beijar seus lábios, é um desativo Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, vivendo a fingir Às vezes me pergunto por quê Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ver você só pra mim, meu amor Eu quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos, me conceda que eu procure um outro amor E siga em frente E sempre tenho que esperar Paciente Não permito outro toque E sempre tenho que esperar Enunciar esse amor Que só te fez chorar no que te deu valor Vivendo uma vida torturada Vivendo uma vida torturada E pros meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair Mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos Lábios divididos Te amo Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divididos Mais uma pra dançar, vem com a nadinha! Busca boa, nunca morre! Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei, já não há mais razão com a solidão Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Eu pensei em escrever alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei, uma pitada de romance é bom Meu bem, eu tô pedindo a sua mão Então case-se comigo numa noite de luar Ou na manhã de um domingo abrir a mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo sempre ser o seu abrigo Na dor o sofrimento é dividido Lhe juro ser fiel ao nosso encontro Na alegria Felicidade vem dobro Eu comprei Uma casinha tão modesta Eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei toda a riqueza de uma vida O meu amor Então case-se comigo numa noite de luar Então case-se comigo numa noite de luar A beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Então case-se comigo numa noite de luar Ou da manhã de um domingo à beira-mar Diga sim pra mim Case-se comigo na igreja no papel Vestido branco com buquei no ar de mel Diga sim pra mim Sim pra mim Sim pra mim Essa é a hora de beijar na boca De dançar bem agarradinho Quem tiver sozinho vai ficar chupando o dedo Mas a hora é agora Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Quem errou não sei Quem jogou fora nossos sonhos A nossa relação Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei Eu já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá Não, não vá Não, não vá Me diz por que não vê Que esse coração Sofre e diz que não Não, não vá 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 Eu só sei que minha vida não tem mais valor Sem você é solidão Já pensei, eu já lhe decidi Que não tem jeito essa paixão Então me diz porquê Você não vê Esse coração Sofre, diz que não, não, não vá Não, não vá, não Me diz porquê não vê Que esse coração Sofre, diz que não, não, não vá Não, não vá, não, não vá embora Não, não vá, não vá embora Tanto que eu te amei Fala pra mim Que o nosso amor Não foi em vão Mais uma Tá chegando a hora, gente Tá tô com saudade Ai De quem foi a culpa Se o nosso amor Acabou Eu não sei Amor Sofre Sofre Feito Louco Quando eu percebi Percebi Que acabou o amor 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 Nós não temos mais Amor 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 Mas, o amor sincero Que a gente não soube guardar Mas, quem sabe com o tempo A gente volte a se amar É a minha história A nossa história Música boa é bom demais Nós não temos mais O amor sincero Que a gente não soube guardar Mas, quem sabe com o tempo A gente volte a se amar A se amar A se amar Gente, obrigado Beijo no coração Foi bom demais Cantar pra vocês Receber esse carinho Até a próxima Se Deus quiser Mais um abraço Nosso prefeito Guiga Todo pessoal da prefeitura municipal Nosso prefeito Guiga Música Tchau 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 Tchau